Fala galera, tudo bem? Eu sou a Letícia Pazeiro e hoje a gente veio contar pra vocês mais um capítulo do que rolou com a Luana Piovani. A loira que tá sempre no meio das polêmicas criticou a nova canção de Ludmilla. E acontece que a cantora resolveu dar uma resposta à altura, viu? Que acabou gerando o maior bafafá na web. Vocês ficaram sabendo disso? Bom, se vocês estão curiosos pra saber o que rolou, então essa é fácil, né? Fica aqui com a gente, nós vamos te contar tudinho o que aconteceu com essa dupla. É galera, ultimamente a Luana tá aparecendo bastante na mídia, por causa das polêmicas, né? O clima ficou super tenso entre a loira e a cantora, depois da atriz ter feito um comentário bem negativo sobre uma música de Ludmilla. Tudo começou quando a nova música da Ludmilla foi selecionada pra fazer parte do desfile da marca de lingerie da cantora Rihanna. Mas nós queremos saber de vocês, o que vocês acharam disso, né? Mas bom, voltando ao assunto principal, parece que Luana Piovani não gostou muito disso não. Isso porque com esse anúncio ela resolveu dar sua opinião sincera e acabou ofendendo a morena no Instagram. Ela comentou assim em uma publicação, olha... É pessoal, mas como já era de se esperar a funkeira, que não é lá, né? Muito de levar desaforo pra casa, resolveu dar uma resposta bem direta e franca pra Luana. Entre vários comentários dos internautas que não concordaram com a fala da loira, Lud respondeu dizendo que já estava vendo as polêmicas na internet envolvendo a atriz, já tinha algum tempinho e que ela estava até com pena de toda a situação. E ela continuou falando assim, ó... Mas cara, tá extremo de ridículo pra sua cara. Você já passou dos limites. Eu não sei qual é o seu projeto pra ganhar biscoito no futuro, mas só sei que eu não quero participar dele. Porque com tudo isso que você anda fazendo, parece um grande show de horrores pra arrancar um grande número de seguidores e um mísero segundo de atenção. Eu disse mísero. Que treta, hein? Pegou pesado. Mas não parou por aí, não. Ludmilla ainda comentou sobre já ter conhecido a loira pessoalmente. E até disse que ela não é nada do que posta nas redes sociais. Por último, ela deu uma dica pra atriz e falou assim, ó... Tira o periquito velho da gaiola e bota pra voar, gente! Que tenso! Parece que essa história ainda vai dar muito o que falar, né? Bom, nesse último domingo, dia 15, a Luana resolveu ir até o seu perfil oficial no Instagram pra postar algumas fotos curtindo seus filhos em Fernando de Noronha, como legenda ela escreveu assim, ó... Começamos a semana muito bem, só coisas boas. Gratidão transbordante e registros memoráveis de uma viagem deliciosa. Tudo parecia super tranquilo e a loira não parecia estar se preocupando muito com a última polêmica envolvendo o seu nome, né? Mas o internauta fez questão de relembrar e trazer o assunto à tona. O perfil comentou o seguinte... Luana, como você se sente quando, aos 43 anos de idade, linda, rica e mãe de três tacis cheios de saúde, seu único problema na vida é precisar colocar a periquita pra voar? Isso é uma ironia aí, né? Com o comentário da Lud. Bom, e olha que a loira não perdeu a oportunidade e fez questão de comentar vários emojis de risada, hein, galera? Bom, será que a gente pode esperar mais capítulos dessa história? O que vocês acham? Conta aqui pra gente nos comentários. Mas acho que é uma situação meio tensa, né? Vamos aguardar aí o que vem por aí. Bom, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece, se inscreve no canal e deixa o like também, combinado? Beijão e até a próxima. Você já conhece o Esporte Bus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportebus.uol.com.br e siga a roupa esportebus.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time! Tchau, tchau, tchau.